Fala pessoal, chegando para mais um react aqui do nosso canal, se você quer rir, esse é o vídeo, vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final para ter um pouco de humor no meio de um cenário político tão desastroso, só no primeiro ano mais de 200 bilhões de reais gastos. Desaparecidos e a gente não vê o que foi feito, se tivesse pelo menos, ah não, mas fez isso, fez alguma obra social, fez alguma coisa, o que foi feito? Nós não sabemos, na verdade, eu acredito que não foi feito nada, não posso afirmar, mas acho que não foi feito nada. Só agora em fevereiro, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, mais de 50 bilhões também gastos. E aí, como que vai ficar a picanha e a cervejinha que até agora não chegou, hein pessoal? Quero deixar os créditos ao canal Gazeta, ao canal Revista Oeste, pedir a você que ainda não é inscrito, se puder estar dando essa força para a gente, deixe também o seu like e bora para o vídeo. A charge, vamos para a charge, Gadeira. Vamos lá, do que se trata a charge do Schmock, do Leandro Spett, nesta semana? Então, está aí, né? Essa charge... Será que a gente tem imagens para ilustrar um pouco do que foi a passagem, aliás, não acabou ainda, né? Do presidente da França, Emmanuel Macron, que foi chamado de Sarkozy pelo Lula, em seu momento Joe Biden aqui no Brasil. Mas teve de tudo, a janja com a tacinha no barco. Olha, o que a gente tem aí, Gadeira, para mostrar da passagem do Sarkozy? Ele disse que eles assinaram 20 acordos, só que ninguém falou o porquê. Não sei, é sigiloso. Não trataram do que interessa, acordo, aí sim, acordo, União Europeia, aí começaram os memes, né? União Europeia e Mercosul, França. Esse aqui é o próprio presidente, ele assumiu o bromance, ele falou que... Ele assumiu, ele postou, isso é fake news, tá, gente? Isso aí é verdade mesmo, o presidente da França, na postagem oficial, deu uma de Geraldo Alckmin, né? Ele conversou no marketing de Geraldo. Ele conversou com o Geraldo. Então, algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento. Eu digo, foi mesmo. Bom, essa aqui é o presidente da França. Foi um casamento, a França ama o Brasil e o Brasil ama a França. E os dois pulando no meio da Amazônia, né? Então, só que aí eu vou fazer uma pergunta para vocês três, homens. Se vocês errarem, na lua de mel, o nome da digníssima mela, então o Macron está disposto até ser chamado por outro nome. Olha como está o amor, está profundo. É porque ele veio buscar coisas amazônicas. É. É, isso aí, o contrário blanca lá, provavelmente. Não, até a internet ficou inundada de meme, né? O Gadelha pode colocar algumas coisas. Nossa, delícia, gente. Temos o que, Gadelha, de memes e de imagens. Olha, eles também temos imagens reais. A gente precisava mostrar para o pessoal que não acompanhou. Essa é a foto clássica. Mas eu queria a janja. Esse é o passeio. O passeio. Cadê da blogueirinha? Teve o passeio no bosque. Os caras conseguiram... Eu adoro essa roupa para você andar na Amazônia também. Os caras conseguiram achar o cacique Raoni, estava assumindo desde a década de 80. Eu ia perguntar isso, cara. Nossa, eu não sei nunca mais te ouvido falar de cacique Raoni. Os caras conseguiram achar aquele negócio lá. Estou esperando o Gadelha me dizer o que ele tem de imagem lá, Gadelha. Fala aí. Vamos lá. Esse é o momento... Ela foi condecorada com uma medalha. O que medalha é essa, hein, Cautier? De Napoleão. É a legião de honra que é dada para as pessoas que contribuíram para a ciência, a tecnologia, a economia, a cultura, a política francesa. E a Janja, evidentemente, eles devem ter identificado a Janja como uma socióloga. É tão importante para a vida cultural francesa que ela mereceu também, evidentemente. É um de honra, mas a outra opção é porque é a mulher do Lula, né? Mas eu não sei. Vocês escolhem com as duas. Pelo modelito, não foi que ela ganhou a medalha, porque realmente ela exagera. Eu tento dar, eu falo, agora eu vou ver como a Janja está vestida. Ela estava com esse vestido florido, esse blazer super mal cortado, não é? No parâmetro aqui do Calo Caut, com um sapatinho branco. Gente, não vou perguntar quem, porque a mulher não passa nem um batom. Não dá, Janja, é a moral do Brasil. Está na cara já aqui, né? Não sei, esses casamentos aí parecem ter desandado. Cadê a mulher do Macron? A comparação ali é... Olha aí, olha aí, Macron com a esposa. Por que essa senhora não veio? Olha a cara do Macron, isso aí ele com a esposa. Olha como ele está feliz, gente. Olha o tamanho da felicidade. É muito sorriso. Olha lá, cara feia, muda a gadelha. Cara feia, realidade. Expectativa, expectativa. Expectativa de dias melhores. Agora, eu queria fazer um comentário aqui. Não, eu não perdi. A Janja, não, peraí, peraí. Como assim, a Janja? A Janja passeou de barco. Vamos ver a Janja. Na Amazônia, porque um pouco antes eles estavam na região da Amazônia. Começou por Belém, né? Belém. Mas seguiram, aí acharam o Raoni. Mas o Raoni estava desaparecido há 30 anos. Mas vamos ver a Janja no barco. Oi, gente, tudo bem? Vou falar baixinho porque eu estou ali. O presidente Lua está bem ali com o presidente Macron. Eles estão gravando um vídeo e a gente está navegando aqui, indo para a ilha do Cumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu estou muito feliz que deu tudo certo. Eu estou aqui tomando o suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A Cop 30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém. E vai ser tudo muito lindo. Um beijo. Olha, gente, eu quero saber o mistério misterioso de Janja que o cabelo não tem um vento no barco. Mulheres do meu Brasil que já pegou uma balsa nessa vida. O que acontece com o teu cabelo? Não fica assim. Ô, Janja, está muito blogueirinha. Está só no truque aí, hein? Eu não sei, não, esse cabelo. Estou achando que é inteligência artificial. Pronto, agora eu desconfio de tudo. É a parede verde atrás. Nós vamos mostrar de novo daqui a pouco porque o Flávio Morgensen adora a Janja. Mas antes, eu queria ver o Raoni. Falei, pô, mostra o Raoni, cara, dele. Olha lá. Onde acharam esse cara, meu? Tem até a fala dele. Acho que a gente não tem o áudio, mas ele fala... Ele consegue falar com os negócios. Não, o Macron veio condecorar todo mundo. Não foi só a Janja que ganhou o prêmio, medalha. Patacones para todos os lados, né? Ele distribuiu o bóton para todo mundo, inclusive para o Raoni, olha lá. E vocês sabem o que o Raoni disse? O Raoni fez um pronunciamento ali. E ele se queixou da Ferrogrão Caut, a ferrovia que vai ligar a Sinop ao norte do país, né? No escoamento de grãos de soja, especificamente, porque aquela região de Mato Grosso é a região produtora de soja. Aliás, Mato Grosso, sozinho, produz mais soja do que a Argentina inteira hoje. Mato Grosso poderia ser um país na escala dos maiores produtores de soja. E eles criticaram. E aí o Lula disse que o Brasil tem pouca terra indígena. O Brasil tem 14% do seu território entregue aos índios. São terras regulamentadas, indígenas, 14%. Isso é três vezes mais do que o território francês, só para alguém fazer uma conta aí. Um milhão, quase dois milhões de quilômetros quadrados. Mas e a cafungada que ele deu? Você viu? Pede para o Gadeira repetir o Macron. Dá uma cafungada ali, ó, no cangote do Raoni. Eu, hein? Olha lá, vamos repetir, vocês prestem atenção. Só prestem atenção no nariz do Macron. Ele vai dar uma cafungada. É comparável com isso do Raoni. É, a Chad já falou que é, aqui no nosso chat, chamou, falou que é tampa de Nescau. Viu? Olha a cafungada, gente. Hum, olha lá. Olha isso. Não é interessante? Mas, ó, vamos lá então. Seguindo aqui, a Janja de novo no barco para o Flávio Morgenstein. Vamos lá. O cabelo que não balança. Oi, gente. Tudo bem? Vou falar baixinho, porque eu estou ali, ó. O presidente Lula está bem ali com o presidente Macron. Eles estão gravando um vídeo. E a gente está navegando aqui, indo para a ilha do Cumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada, porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa. E eu estou muito feliz que deu tudo certo. Eu estou aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo. Fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP30, ano que vem, em 2025, vai ser aqui em Belém. E vai ser tudo muito lindo. Um beijo. Então está aí, Flávio, todo o seu comentário. Mas a Fabi está falando do vento. Tem uma samabaia ali no barco que está balançando ali atrás com o vento. Mas vamos lá. Vamos resumir então a passagem de Macron pelo Brasil. Eu vou resumir em uma frase. A França está comprando o Brasil. É isso. E vamos fazer acordos exatamente por conta disso. Eu vivi nos anos 90, fiz minha escola nos anos 90, e no comecinho dos anos 2000, a coisa que mais se falava nas escolas é Ah, o imperialismo americano e a União Europeia, eles querem pegar a Amazônia para eles. Porque lá nos Estados Unidos, sai o mapa do Brasil, não tem mais o território da Amazônia. Eles dizem que é uma área de proteção internacional. Então nós que somos a esquerda nacionalista naquela época, hoje a esquerda globalista, nós que somos da esquerda nacionalista, nós precisamos pegar de volta a Amazônia para nós. Aquele Cristóvão Buarque, que fez um sucesso enorme na época, ele foi para a França, inclusive especificamente para a França, faz um discurso reclamando dessa ideia de internacionalização da Amazônia, falando, ah, na hora que vocês internacionalizarem o Louvre, na hora que vocês internacionalizarem a Torre Eiffel, aí a gente pensa em discutir a internacionalização da Amazônia, enquanto isso ela é só nossa. E sai lá aplaudida, né? E todo mundo mostra aquilo ali como um triunfo gigantesco para o Brasil. Agora, essa mesma esquerda toma o poder, o Lula fala abertamente, né? Nós precisamos de uma governança internacional para a Amazônia. E todos esses acordos que não estão aparecendo vão significar mais uma vez, ora, alguns pontinhos de território. Quando eu falo pontinho é uma coisa minúscula, tá? Para você ter uma ideia, mais de 40% do território amazônico já sofre isso, Mata Atlântica sofre isso, Cerrado sofre isso, está aqui no Brasil. Tudo sai pontilhado que o governo não consegue mais administrar, vira tudo um misto de, ah, isso aqui é uma ONG com governo internacional, com não sei mais o que que eles tomam conta. Você tenta lá plantar uma plantinha que seja, ah, aqui não pode, porque isso aqui, tudo que for plantado vai ser um governo internacional, vai ser tudo mandado lá para fora. Aí, sabe aquelas riquezas amazônicas? É, vão ser todas francesas. E nós, ó, vamos simplesmente pagar o pato. Carlo Cauti, o seu resumo, então, da passagem do Macron, eu só insisto que a Palmeira, não sei, está balançando atrás lá no vento. Minha vento, sim. Eu só queria resumir em dois pontos o que foi falado e não falado aqui. E, Gadeira, mostra rapidinho o que o Macron falava em 2017, se não me engano, ou 19, sobre a internacionalização da Amazônia. Porque o Macron falava abertamente que a Amazônia deve ser internacionalizada, né? Mas vamos seguir, vamos resumir. E desde a chegada na Amazônia, teve jantar, teve medalha... Teve visita na Paulista, teve acordo com... Ah, visita na Paulista. Depois a gente dá uma olhada também na visita na Paulista para ver o que o Macron fez aqui. Mas a questão do Raoni, só para terminar esse assunto, porque o Macron condecorou um índio, um líder em uma liderança indígena, que não quer uma ferrovia que possa aumentar o escoamento de soja brasileira, porque ele não quer concorrência para a agricultura francesa. Ele, justamente até do ponto de vista francesa, quer proteger a sua agricultura e, por isso, uma ferrovia que aumente a competitividade do agronegócio brasileiro, que por si só já é muito competitivo, seria um problema para a França, que é um país muito agrícola. Então, o Raoni, quando fala isso, na verdade, não faz interesse do Brasil, faz interesse da França e não permitir a construção de uma ferrovia que aumentaria, melhoraria o escoamento da soja, e não só da soja, do Mato Grosso. Agora, vamos dar uma olhada também, não sei se o Gadeira já pode mostrar para a gente o que o Macron falava da soja em 2019, para a gente entender esse problema, essa questão, esse debate sobre a soja. O Macron rejeita a soja do Brasil e anuncia a produção na Europa. Precisamos da soja brasileira para viver. Então, esse era 2021, ou seja, ontem, a frase do Macron, e hoje está sendo acolhido como chefe de Estado, justamente, aqui no Brasil. Mas também, Macron falava sobre a internacionalização da Amazônia brasileira, ou seja, vamos retirar a Amazônia da soberania do Brasil. Então, o Macron diz que o debate sobre internacionalização da Amazônia está em aberto, e ele disse, mais uma vez, naquela época, isso foi em 2019, que não assinaria o acordo comercial União Europeia-Mercosul. Então, esse foi o suco da coisa, não foi assinado nada de relevante, pelo menos que a gente saiba até agora, mas se tivermos, tivemos passeada pela Paulista, né? Então, Gadeira, vamos dar uma olhada no que o Macron fez aqui na Paulista, aqui em São Paulo, porque o presidente da França desfilou na avenida mais famosa da maior cidade da América Latina, e mostrou que, na verdade, o presidente francês é popular, sim, entre os brasileiros, não obstante a França consiga ganhar da seleção brasileira em várias Copas do Mundo, né? Lembrando a famosa final de 1998. Então, o Macron veio na Fiesp, disse que não vai assinar coisa nenhuma, e ficou andando assim na Paulista, parecia um popstar. Então, o Macron na Paulista, a gente vê que ele, hoje, evidentemente, conhece mais a Paulista do que a Janja, né? E do que o próprio Lula. E aqui a saída da Avenida Paulista, onde ele é aclamado pelo povo, então, sabemos, graças a essa foto, que ele é, com certeza, mais popular do que o Lula, porque o Lula saindo da Fiesp, no mínimo, teria sido contestado, vaiado, ou, quem sabe, algum telefone teria filmado. Vamos lá, terminando, então, esse é a prova de que o presidente francês no Brasil é mais popular do que o presidente do Brasil no Brasil. Ó, a gente vai voltar a girar e seguir com outros assuntos, só porque eu preciso passar por todo o roteiro, e tem um caso que a gente também não pode deixar escapar dessa semana. Bom, pessoal, na verdade, na verdade, isso foi um belo marketing, né? Muita gente pode não ter se ligado no que aconteceu, mas é um marketing, uma grande cortina de fumaça feita para apagar, para dar populismo, né? O negócio já está funcionando, já está em andamento, né? Para dar populismo, popularidade à Lula, ao presidente, né? Já está em andamento. Nada disso aí foi feito assim, por acaso. Ó, estou precisando de uma moral ali, né? Tirar umas fotos, vamos falar com o índio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você ganha, eu ganho, nós dois saem felizes. É um supositômetro, uma suposição, né? Porque book de foto para uma visita e ser impulsionada assim na internet, virou meme, virou. Mas para o pessoal do L aí, eles... Nossa, que maravilha, olha só, ele é amigo do marrom. Os dois felizes, dando as mãos, tirando fotos, enquanto mais de 200 milhões foram gastos, mais de não sei quantos milhões de Bolsa Família foram cortadas, né? O povo não... Será que o povo vai esquecer? Porque, principalmente, quem perdeu o auxílio aí do Bolsa Família, ele prometeu que ia aumentar, né? A promessa dele é que ele ia aumentar. E acabou cortando muita gente e pessoas que realmente precisa, né? A gente viu aí muitos relatos aí na internet de pessoas falando que elas perderam um único meio de sobrevivência delas e, pela filmagem da casa dessas pessoas, a gente via que as pessoas realmente precisavam desse tiro, realmente dependia daquilo ali para sobreviver e tiraram isso delas. Com a promessa de que iria aumentar. Com a promessa de que a picanha iria chegar e a picanha não chegou. A picanha e a cervejinha, o povo, caiu... Caiu como um pato, gente, nessa falácia de picanha. Como que pode? Caiu porque eu via muito, eu vi muito pessoal falando sobre isso. Eu vi muito falando que ele realmente, na época do papai, a gente, todo final de semana, a gente fazia churrasco. Pô, o papai voltou, né? É, eu falei, uai, vocês não faziam todo final de semana na época de papai? Papai voltou, por que vocês não estão fazendo todo final de semana? Tá conseguindo, né? Não tá dando, né? Aí tem que engolir, ficar quietinho, fingir de conta que tá tudo bem, porque se reclamar, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Faz! Né? Primeira... Faz! Aqui, ó. Faz o L. Faz, vai. Agora pula, pula, pula. A gente ri, mas a coisa é séria, né, gente? Infelizmente, o negócio é sério. E olha, vamos ler essas duas notícias aqui do fenômeno Bolsonaro, né? Bolsonaro anda de moto, aquática em Balneário Camboriú, e centenas de pessoas cercam e acenam para ele. Olha o tanto, gente. Imagina o outro. Isso aqui, a cena ia ser diferente, né? Ia ter um monte de segurança aqui em volta, pra que as pessoas não fizessem alguma coisa aí, né? Fenômeno, multidão em volta de Bolsonaro em Balneário Camboriú impressiona até Michele. Julgamento da caçação de Moro tem atenção redobrada para eventualidades. Vejam os cuidados tomados pelo TRE. Isso aqui é... O cara fala que vai ferrar com o cara e, de repente, a gente vê isso aqui. Não vai sossegar enquanto não ferrar com ele. Palavras do Lula. Abre aspas aí pro Lula, né? Não vou sossegar enquanto não ferrar com aquele Moro. Realmente, parece que vai acontecer, né? Infelizmente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.